Fiqueira quebrada, isso é Vala, é Zona Leste, juntos, louco e forma a gangue, o que vocês querem ver? Soguei! Vala, Zona Leste, juntos, louco e forma a gangue, o que vocês querem ver? Soguei! Ei, 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 ei. Esse é a MT, não dá nada como eu faço no free, até porque cê sabe, parça, que aqui cê caiu, até porque MT é de moto, ele é moto, fugiu, é onde cê tem vários MCs, um monte, fugiu, mas não dá nada, eu faço no free, sabe que eu tô insano, mostrando cê tá fanguando e aqui cê é menino, hoje cê perde para o ceredrino, MT é mato grosso, mas cê sabe que ganho com moto fino, cê tô mostrando porque aqui eu te quebro, cê tenta mais agora, sabe que eu te ganho e celebro, Até porque cê sabe, parceiro, que aqui cê vai ser classificado fazendo um homicídio qualificado. Tá porra! Tá porra, fi! E aí, MT, tu vai deixar o homicídio rolar nessas ideias? O padre vai chegar no vídeo. Tem nada. Vamos que vamos então. Já pode começar? E aí, fica à vontade, cria. São 40, 30 segundos? Isso mesmo, isso mesmo. Yau, 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 yau. Esse é o Peregrino, falou que o MT é um menino Só que desde o meu disseram, o menino queria ser Deus Só que eu faço o free genuíno Após me ver rimando, pode pá que Deus queria ser menino Essa é a diferença, cê falou que cê é insano Só que eu ouvi teu verso, foi um MC comum Cê não é insano, pra rimar ruim eu não passo pano Esse é o Peregrino, andou muito pra lugar nenhum Cê falou até de homicídio qualificado Mano, sinceramente, eu faço o free nas linhas Cê é essa linha mesmo aqui, conta seu pescoço Porque eu sou tipo emicida, eu sou assassino da ginha Tá porra Caralho, viado Os moleque tá muito afiado hoje, mano Tá porra, mano Online é foda rimar, mano O bagulho, às vezes até Foge as ideias, tá ligado Mas o moleque tá brabo hoje, mano Na moral, a votação Está aberta em instantes O Peregrino foi quem começou E na opinião pública Peregrino levou Atacando o primeiro round, certo? MT, tu tá numa responsa sinistra Agora na sua mão, parça Divinha foda no ataque Assim como ele veio e levar, certo? Pro terceiro round, parça Tu vai chegar, foda ou não vai, mano? Fala comigo E aí, DJ Adder Solta aquele brabo pra nós Que agora eu quero ver, mano É a hora É a hora do comeback E aí, MT E aí, E aí E aí, E aí E aí E aí E aí E aí Vamo que vamo Tchau 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 Enquanto eu achei Ponte Patera Bits, mano A terra prometida MT faz o free aqui nessa batida Tudo que ele faz Eu faz o freestyle E quando ele rima Não tem viagem perdida Porque eu dou bom dia Pro cobrador ou pro motorista Eu tô na pista MT faz o freestyle Ele é fritista Mas quando rima Ele é estilista Mesmo sem ligar pra estética Ele faz free Honra métrica Ele rima e não garante métrico Mas ele vem Faz o freestyle estética Coisa que você não faz Há muito tempo Eu não te contempo Porque sempre que você tá nas batalhas Você não trata os rodas culturais Como um templo, mano E por isso eu te bato Eu posso free Bata a nave Porque rimando você na chave MT é tipo a craze Porque ele é importante Como o português Como é importante Na batalha de MC E só vê um round Seu de ataque Deu pra perceber Que você não faz free Tá porra E aí peregrino Qual que é a fita Tu não leva as batalhas Sério não, parça O mano jogou vários Seu bigode, mano E aí, Adel Solta aquele lá Pra nós ver Qual que é as ideias Aí 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 Você falou até do menino Que nessa fita Que ele acendeu Mas sinceramente Agora no seu trâneo Você vai tomar até uma bicuda Na verdade é diferente E acredito Cada um possa ser o seu próprio Deus Mas entenda Que para cada Jesus Na vida Existe seu julga Então Sabe parceiro Como é que eu faço no frio Agora você tenta mais Sinceramente Agora você não vai me intrometir Você falou de peregrino E até da terra prometida Você é vitão E sinceramente Só pega a terra comprometida Eita Essa foi foda Tio Salve pro Whindersson Nunes Tá porra Filhote Quem ganhou O segundo round Fala comigo Galerinha Votação encerrada MT Quen 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 Bagulho não bombou Certo meu par Se tu mandou bem Mas na votação do público Deu 2 a 0 peregrino Mano Peregrino para a próxima fase Certo MT Satisfação em MT Tamo junto Queria agradecer mesmo A presença de verdade Tamo junto Chefe Tamo junto Mano Satisfação Valeu aí Tão no convite É de panha É nóis A gente valoriza pra caralho Os moleque do RJ Os moleque é parceirão Queria agradecer Te convidar pra colar mais vezes Certo Muito obrigado Meu mano Quero brotar na presencial Pucuzão Vai rolar Vai rolar Pra avisar Teu desejo também É Todos estão desejando Essas ideias aí Quando voltar O bagulho vai vir forte Parce Vocês estão convidados Certo mano Muito obrigado É nóis Tamo junto Peregrino daqui a pouco Te puxo MT Muito obrigado Mano Tchau